Você não vai nesse jantar não, né, neném? Não chama de neném! Tá bom. Você não vai não, né, bebê? Não, não vou não. Eu tenho um saco pra essas coisas. Então, olha só. Todo mundo sai, a megera tá viajando, e aí eu apareço no seu quarto, assim, ó. Linda e loira. Tudo bem, mas seja discreta pelo bem que você tem na sua vida, hein? Tá, tá bem. Deixa eu te falar uma coisa. Eu... Eu comprei uma camisola de seda. Ai, meu Deus. Preta, eu vou te enlouquecer. A dona Carmen chegou! Isso é brincadeira? Carmen? A dona Carmen chegou, seu Greg, eu vou lá ajudar ela lá para as metagens. Sumi daqui! O quê? Como assim? Não sei, você viu? Esconde, esconde! Vai, vai, esconde! Pra onde? Vamos, esconde! Pra onde? Acorda, ali? Por aqui, pai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Surpresa pro neném! Ah, meu Deus! Meu amor! Surpresa! Surpresa maravilhosa! Surpresa! Ah! 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 Surpresa! Ah! Surpresa! Pois é. Eu vim amanhã de manhã, ia acordar às seis horas, pegar uma estrada e vim pra cá. Aí eu pensei, o que que eu vou fazer nesta fazenda hoje à noite? Nada, né? Claro, meu amor, claro! Claro, meu amor, claro! Aí eu peguei um avião, fui pra São Paulo e vim pra cá, pra ir ao jantar da Tônia com o meu neném. Você vai querer ir nessa festa? Claro! Ótimo, porque eu não ia! O quê? Não! Sem você não ia ter graça, né? E, seu Roupão, o que você tá fazendo aqui na cozinha de Roupão? Ah! Tiara? Ah! Vou tomar banho! Ah! Não tomo banho! Não sei! Posso tomar banho com você, neném? Você quer? Tiara, vamos! Quer mesmo? Vamos! O que você acha do meu jacau? Ah! Engraçado, senhor! Muito engraçado! Ela não morre! Ela não fazia! Ai, que bonitinho! Ai, que bonitinho! Ai, que bonitinho! Ai, que bonitinho! Ai, ai, ai... Sandra? Ah! 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 Meu Deus do céu! Eu quase morro aqui dentro! Pega um copo d'água! Pra mim, qualquer coisa! Anda, corre!